Fala galera, mais um Micro Sobrevivência e no programa de hoje eu vou te ensinar a fazer uma sobremesa. Vamos fazer um cemitério de Halloween. Isso é um pudim, hein? Confere aí. Bom, e para eu começar a fazer essa minha sobremesa, primeiro eu tenho aqui uma caixa de creme de leite. Vou colocar uma caixa de leite condensado. Agora eu vou pegar um copo, colocar uns dois, três dedos de água e vou levar por um minuto no micro-ondas. A água vai ficar quente. Vou dissolver um pacotinho de gelatina sem sabor. Coloquei água. Vou começar a mexer. Para misturar tudo isso aqui. A água com a gelatina sem sabor, o creme de leite e o leite condensado. Mexe bem. Pronto. Está quase incorporado. O que eu vou fazer? Vou colocar a cor. Eu não quero que fique um pudim assim, clarinho, branquinho. Eu quero dar um tom de verde aqui. Você pode fazer de roxo, você pode utilizar o laranja, você pode utilizar o verde. As cores do Halloween, que seria legal. Eu vou colocar corante alimentício verde. Pronto. Pingar umas gotinhas aqui, ó. Pronto. E agora vamos mexer para esse verde aqui. Pegar todo... Ó. Pegar todo o nosso pudim aqui, ó. Vamos fazer um verde. Bem legal. Se você quiser um verde mais escuro, põe mais. Se você quiser um verde mais claro, põe menos. Ficou verde do jeito que eu queria? Agora eu começo a encher os meus ramecãs. Que aí ele vai para a geladeira por no mínimo duas horas, que é para endurecer. Não vou encher todo o meu ramecã, tá? Ele tem uma dobrinha aqui, uma bordinha, esse ramecã aqui do pessoal da Venn. Eu vou encher até um pouquinho abaixo desse risquinho, tá? Daqui. Ó. Tem um aqui mais claro que é mais fácil para vocês verem, ó. Tá vendo? Tem um risquinho aqui. Então, eu vou fazer até um pouco abaixo daqui, tá? Enquanto a nossa comida não ficar pronta, nossa delícia, eu quero mostrar esse novo parceiro do canal. Que é o pessoal que mandou aqui os ramecãs que eu estou utilizando na nossa sobremesa. A sopeira, a bandeja, tudo que eu estou utilizando nas nossas receitas de Halloween. Foi o pessoal da Venn que mandou. Tá aí, ó. O que tem de legal aqui, ó. Mês do aniversário da Venn. Vinte por cento em todo o site. Se você pagar à vista, você tem mais dez por cento. Então, você tem trinta por cento dos produtos da Venn. E, ó. Aqui do lado, que legal. Vem comemorar com a gente. Parcelamento em 12x sem juros. E o frete grátis para a Suíça Sudeste. O pessoal atende no WhatsApp. Já tem os produtos para você ver aqui. Olha que belezinha. Você vai ter trinta por cento em cima de um copo de quatro reais. Olha essa taça. Taça de gin. Que você pode deixar cair e não vai quebrar. Olha que sensacional isso aqui. E aí, você dá uma passeada aqui no site da Mundo Venn. MundoVenn.com.br E aí, você vai se encantar. Olha essas tacinhas. Bom, já vou ter que pedir para a galera também me mandar isso aqui. Olha isso aqui. Linha de café. Olha. Bom, aí você clica e vai dar uma olhada. E vai se apaixonar igual eu estou. E eu já vou pedir um monte de coisa para eles aqui. Para a gente fazer mais receita. Bom, agora. Que já está tudo durinho aqui de geladeira. Pronto. O que eu vou fazer para fazer uma terrinha desse meu cemitério aqui de pudim? Eu posso pegar cookie. Faço bolachinhas cookie. Quebro ela com a mão até ficar bem farofinha. Ou eu bato no liquidificador. Ou eu pego um pedaço de bolo de chocolate. Ou um brownie. E deixo de dois a três minutos na potência alta do micro-ondas. Isso vai deixar ele bem seco, bem ressecado. E aí, com a mão mesmo, você consegue esfarelar. Eu vou usar cookie para colocar aqui de terrinha em cada ramekanzinho meu. Vamos lá. Olha, eu vou colocando com uma colher mesmo. Pronto. Agora, vou colocar minha colherzinha aqui. Pronto. Todas com a minha colherzinha da abóbora do Halloween. E agora, para fazer a lápide desse meu cemitério. Eu vou pegar uma bolacha champanhe. Vou cortar no meio. E vou encaixar no meu cemitériozinho. E aí, eu vou pegar o meu cemitériozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho E tá aí, olha aqui que bonitinho que ficou o nosso cemitério de pudim e se você fizer em casa, manda uma foto pra gente pra facebook.com.br micro sobrevivência ou no instagram arroba micro sobrevivência e vai lá na VEM, dá uma olhadinha nesses potinhos, esses ramecãs as bandejas, tudo, dá uma olhada lá e vai lá na VEM 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 Tchau.